E toda a concentração para a autorização da largada. Bolt contra o tempo, um esporte espetacular para você. Concentração. Marraia 3, Usain Bolt. E lá vai ele. Coitado da largada, estão na pista. Usain Bolt, ali, marraia 3, de camiseta vermelha. Está pintando na frente, Usain Bolt. Ele arranca, ele é insuperável. Ele não tem adversário. E o Usain Bolt ganha mais um desafio na sua carreira. Com o tempo de 10 segundos e 12 centésimos. Confirmado o tempo agora do jamaicano. Usain Bolt não deu para correr abaixo dos 10 segundos. Mas mesmo assim, Claudinei, não teve adversário. Não, foi uma excelente prova. Você viu que o Ryan Bellis saiu um pouquinho na frente dele. Mas aí ele tem aquele sprint final que é só do Bolt. Está de parabéns, mas excelente. Vamos falar com o Usain aqui. Não foi talvez o que ele esperasse. Ele queria abaixo de 10 segundos, mas não deu. Você queria abaixo de 10 segundos, mas não foi possível 10 segundos, 12 segundos. Mas o que você espera? O Bolt falou que a largada dele não ficou muito feliz com ela. Ele não foi consistente na largada. Eu brinquei que, na verdade, a corrida é importante. Eu brinquei que, na verdade, a corrida é importante.